Agradecer a uma pessoa especial para mim, sempre para todos os vereadores, mas eu digo para mim porque hoje estou aqui na gestão e Deus que nos capacita e Ele envia pessoas para nos ajudar e eu costumo dizer que eu gosto de ser grata às pessoas, porque a Bíblia diz que temos que dar honra a quem tem honra e nós não podemos ser ingrato, nem virar às costas aquelas pessoas que no momento mais difíceis, no momento que precisamos, estendeu a mão para nós e dizer, prefeito, finalizando, que conte comigo sempre, ainda que a tempestade venha e ainda que venha as dificuldades, mas Anitta Brito estará com o Senhor nesse barco, não só na bonança, mas Anitta Brito estará com o Senhor, como o Senhor sabe, na tempestade, porque os verdadeiros amigos são aqueles que apesar dos momentos difíceis, também se encontram com a mesma disposição, com a mesma responsabilidade de estar com aqueles que dizem seus amigos. Então para mim não é só palavras, é atitude e viva a voz na frente desse povo que não tem medo de dizer. Conte com Anitta, pode montar sempre, porque sei que o Senhor está no barco e eu estarei com você sempre nesse barco, com Jesus conduzindo, nós vamos chegar lá. E dizer minha querida Ailde, deixei por fim, você pensou que eu ia esquecer de você jamais, porque eu costumo agradecer de público aqueles que me estendem a mão. E Ailde tem sido essa parceira não só da Câmara, mas de Anitta, que quando entrei aqui encontrei essa amiga, que tem me dado orientações, me orientado e uma pessoa que Nazaré precisa, porque é uma mulher que tem dignificado não só o papel como primeira-dama, mas uma secretária, que sempre está com a mão estendida para o povo carente, para o povo que precisa. E Ailde, eu considero um milagre de Deus, porque passou por toda dificuldade, não canso de dizer, porque sei o que é perder um ente querido, sei o que é ter uma saúde fragilizada. E Ailde, Deus, vendo o coração dela, porque Deus não trabalha no exterior, Deus trabalha dentro, por isso que eu não me preocupo em mostrar. Eu quero que Deus veja, porque quando Deus veja, Ele nos usa e nos traz armas para poder lutarmos e vencermos. E Ailde é essa pessoa que passou por tudo em momentos delicados da política e segurou a onda junto do seu marido, porque o homem feliz é aquele que tem uma mulher que está ao seu lado. E meu prefeito se sinta feliz, porque parte do seu sucesso vem de Deus e dessa mulher guerreira que Deus colocou do teu lado, para estar nesses momentos bons e difíceis. E Deus tem dado sustento, porque sabe que pessoas como eu de Nazaré precisa. Então de alta voz não me canso e digo, eu de Deus continuo te abençoando. Obrigado pela Câmara e por sua amiga Anitta, que estará sempre por você e seja por favor do meu amigo. Então Deus nos abençoe, obrigado a todos, obrigado Deus, obrigado por tudo. Obrigado por estar terminada a nossa sessão. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.